Olá, as tranças. É o Prision, aquele. Olha. No meio andaluz. É. Ali, olha lá. O Lusitano. Você conhece essas coisas, tudo? Um pouquinho. É, o que você estava falando? É o nome dos cavalos ou a raça? Raça. Qual que você conheceu aqui? Aquele ali, o Branco. O Lusitano, o Andaluz. Lusitano, o Andaluz, Prision. O Mangalarga Machado. O primeiro branquinho. Cada um é para uma finalidade, é isso? Você pode ir cavalgada com qualquer um desses três cavalos, porque você acaba com o seu rito. É porque ele é mais durão? A finalidade dele seria qual mais, então? Apresentação. Ele fazia aquelas apresentações. Dança, é. Ah, é para isso. Agora o branquinho lá, que lá você pode pegar e montar e andar 30 quilômetros, você nem sempre. O primeiro? É o Mangalarga Machado. Mangalarga. Esse é o top para cavalgar. Hum. 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 O senhor também mexe com o cavalo? Não. Não? Eu já tive. Já teve mais durante a... Eu gosto mais de carro de boi. Ah, é. Você viu ali, né? Vários ali, né? Conhecido nosso. É, conhecido. Eu falei com todos eles ali. Eu falei com todos eles. Muito receptivo. Não, gente boa. O senhor da Minas é... Então, Mineira é diferente, né? Mineira é diferente. É. Meu pai mora em Minas, Araguari. Araguari. Está lá. Morou no Araguari. Cascalho Rico. Um pouquinho para lá de Araguari. Que eu queria vocês.